E aí, cara? De novo, é nóis! E aí, beleza? Tranquilo? Boa sorte aí. E aí? 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 Boa! 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 Foi o mole, caralho! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos ver aqui, ó! Vem no meio, né? Vem aqui, né? Nossa, que é baixar o barco! Vai te baixando! Vamos lá, no bairro! Vai, abaixa aqui, senhor! Manda um abraço pra minha mãe aí! Pode mandar, pode mandar! Tá gravando! Tá gravando! Só beijo pra minha mãe, meu pai! Vai, velho! Vai, velho! Aí, já tá se filmando! Só tem a dizer que o nosso time é zica! Chegamos até aqui, e hoje na banca o fim dessa final! Pode ir para! É nóis, parado! É nóis! Vai, vai vendo! Vai segurando! Guia! Vai segurando que é de graça! Caralho! Dá um beijo pra minha mãe, né? Agora! Dá um beijo pra minha mãe! Fala, Mario! Eu te amo, né? Aê, Lucibá! Vamos dobrar uma forma fácil! Olha aí! Pega o tapão! Pega o tapão! Aeeee! Achei o tapão! Acho que não vai göster a aplicação para a gente ir sempre. Vê essa que eu te amo. 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 Vê essa que eu te amo.